olá pessoal meus alunos tudo bem então passando aqui pra avisar que eu vou montar o grupo lá do whatsapp né pra quem for fazer a aula aí né então explicando aqui que o grupo no whatsapp vai ser de graça entendeu que toda segunda e quinta feira vou estar mandando vídeos é vídeos é exercício frases de bateria viradas e etc né vou estar mandando e o grupo lá é de graça tá bom e tem as aulas online que eu vou estar começando a fazer também é no facebook né não tá passando pra quem quiser me adicionar as aulas funcionar o seguinte eu vou estar transmitindo ao vivo e também vai ser de graça tá bom agora as aulas presencial eu vou tá pedindo não é nenhum né uma quantia assim é uma colaboração né pra obra de deus né pra minha vida pra abençoar também as pessoas né que me abençoam me ajudam né e também pra abençoar os outros também né que necessita eu vou estar pedindo uma colaboração aí das aulas presencial tá bom não tem nada a ver com as aulas online e o grupo do whatsapp essa é para as aulas presencial que eu vou estar dando é na quarta e sábado tá bom tá dando na quarta e sábado que aí vai ter mais explicações presencial é mais é mais é bem mais fácil de aprender né porque eu vou estar ensinando tá falando o que tiver errado corrigir né e tudo isso a mão tá cobrando 50 reais por mês é vai depender a evolução vai depender de você é da sua dedicação do seu comprometimento e se você tiver realmente interessado em aprender a tocar prazo de três meses você já tá tocando todos os ritmos e fazendo algumas viradas básicas né tá bom e depois vai se aperfeiçoando né pra poder cada dia melhorar mais entendeu e tudo é pra honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo tá bom não querendo me exaltar e sim exaltar o nome do senhor tá bom então explicando aqui como que vai funcionar tá bom manda esse vídeo pessoal que tá tá com dúvida que você conhece que ele também participar desse grupo né no whatsapp que eu vou estar fazendo tá bom então vocês compartilha e manda né pro pessoal fala aqui o grupo e as aulas online é totalmente de graça só as aulas presencial que é 50 reais tá bom quem quiser tá fazendo aula presencial tá aqui no ruínas né nesse caso juntar um bom uma boa turma né pra mim poder dar aula eu vou estar indo até a sua igreja se tiver bateria ela tá ensinando tá bom então é isso paz e paz e senhora a todos e fique com Deus um beijo e um abraço